Salve, salve, Nação Santista! Blog do Tubarão na área para mais uma resenha pós-jogo. Hoje o Santos foi até BH e acabou perdendo na inauguração da Arena MRV, lá do Atlético Mineiro. 2x0 para o Galo, um gol no primeiro tempo e outro no segundo, os dois do Paulinho. E se fosse para a gente fazer um resumo aí em 15 segundos do que foi esse jogo, o Santos começou muito mal a partida, em dois vacilos da dupla de volantes do Santos. O primeiro vacilo do Rincon, que ele deu uma oportunidade para o Atlético logo no comecinho, nos primeiros minutos. Depois o lance do gol do Atlético Mineiro, uma enfiada de bola que nenhum dos dois volantes do Santos acompanhou o Paulinho. O Santos já tomou 1x0. Depois desses 15 minutos iniciais, o Atlético acabou conseguindo o gol. O Santos melhorou muito na partida, fez um excelente primeiro tempo, se você for analisar pelo ponto de vista do que o time jogou e conseguiu se impor lá no estádio do adversário. Criou várias oportunidades, perdeu vários gols e aí não conseguiu fazer. Foi para o intervalo perdendo. No segundo tempo, simplesmente parou de jogar, voltou a lembrar e a ser aquele Santos ruim dos tempos de Paulo Turra. E eu não diria tão ruim, porque aqueles Santos do Turra e do Helma realmente é algo catastrófico. Mas no segundo tempo não jogou e acabou levando um gol de bola parada. O velho fantasma da bola parada voltou a assombrar a defesa do Santos. O Atlético Mineiro melhorou. O Felipão fez algumas correções ali no intervalo que impediram que o Santos tivesse aquele predomínio. E bem da verdade, o Atlético Mineiro até teve oportunidade de fazer o terceiro gol, chutou a bola na trave ali com o Hulk, teve gol anulado. Enfim, o Santos não voltou para o segundo tempo da mesma forma que terminou o primeiro e acabou sendo derrotado por 2x0, um resultado justo. Se a gente for pegar na conta do Campeonato Brasileiro, quando a gente analisa a tabela, era um resultado até que a gente espera de derrota lá fora de casa contra o Atlético Mineiro, que apesar de não vir numa boa fase com o Felipão, é um bom time. É um time que tem boas peças, tem bom elenco, tem jogadores no banco de reservas capazes de mudar a partida. Mas, quando a gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro e vê o Santos no Z4, a gente não pode abrir mão de jogo nenhum. Mesmo esses jogos mais difíceis, o Santos tem que buscar o resultado. E, infelizmente, não foi o que aconteceu na tarde de hoje. Falando em escalação, o Santos com alguns desfalques. O principal deles, o desfalque de última hora, que foi o Soteudo, que decidiu a partida anterior contra o Grêmio, no treino de véspera ali, acabou se chocando com o Vladimir e desfalcando o Santos. Até vi uma foto dele no Instagram, o tornozelo muito inchado, inclusive é dúvida para o próximo jogo contra o América. Esse, sim, é um jogo de seis pontos. O Santos precisa muito da vitória. E também tivemos o desfalque do Joaquim, que cumpriu suspensão. E aí, eis que o Aguirre ressurge com o João Lucas. O João Lucas, com todo respeito à pessoa dele, mas analisando o profissional, o jogador João Lucas, nem no meu bandeirante de Birigui, que eu gosto para caramba, ele serve, entendeu? Quanto mais para o Santos. Hoje ele voltou a ocupar a lateral direita. A bola, quando chega nele, a gente torce para que ele toque para o jogador mais próximo. Ele parece aquele jogador que, quando a gente está fazendo aquela peladinha, e tem duas pessoas escolhendo o time, ele vai ser sempre o último a ser escolhido. E hoje ele acabou sendo titular. Talvez se ele tivesse um posicionamento como se fosse um terceiro zagueiro, alguém ali para ficar cobrindo o lado direito da defesa, e não se preocupando tanto em atacar, que algum jogador fizesse ali à direita, talvez ele pudesse até ser útil, mas ele é um jogador que não tem condição de ser titular do Santos, talvez nem de compor o elenco do Santos atualmente. No mais, o Agui remontou um 4-4-2 ali praticamente, com o Rodrigo Fernandes e o Tomás Rincon ocupando a cabeça da área. Lucas Lima e o Jean Lucas, o Jean Lucas fazendo quase um terceiro volante, o Lucas Lima mais liberado para encostar no Marcos Leonardo e no Mendoza. O Santos, como eu falei no começo do vídeo, começou muito uma partida, o Atlético Mineiro empolgado pela inauguração do estádio, pressionando, abafando o Santos. E justamente na modificação que o Agui fez, colocando dois volantes ali, praticamente dois primeiros volantes, jogadores com características mais fortes de marcação, o Fernandes e o Rincon, os dois vacilaram, não acompanharam o jogador Atlético Mineiro, o Paulinho, no nascimento da jogada ali, e ele finalizou sozinho, fez 1x0 para o Atlético Mineiro. Depois, o Santos melhorou bastante, o Marcos Leonardo teve duas ou três chances, o Jean Lucas perdeu uma, que ele tropeçou na bola, se ele tivesse talvez indo com o pé direito, ao invés de ir com o pé esquerdo, ele faria o gol. Rodrigo Fernandes chutou uma bola também, o Santos pressionou bastante o Atlético Mineiro, merecia ter saído do intervalo com pelo menos um empate, mas infelizmente não aconteceu. O Santos no primeiro tempo, terminou com mais finalizações com o Atlético Mineiro, inclusive uma finalização a mais, e depois no segundo tempo, infelizmente não conseguiu manter essa intensidade, essa pressão no time do Galo, e acabou sofrendo mais um gol, e não conseguindo reagir. O Aguirre ainda fez diversas modificações, colocou o Lucas Braga, colocou o Dodi, colocou o Wesley Patati, Júlio Furque e o Kevison, mas ninguém ali se destacou, eu tenho gostado bastante das entradas do Patati, apesar que ele entrou faltando ali 10, 15 minutos, mas ele tem mostrado personalidade, e eu acho que ele até merece ganhar um pouquinho mais de tempo de jogo, aí talvez ele poderia ter entrado no lugar do Lucas, ao invés de ter entrado o Lucas Braga, que entrou com um pouco mais de tempo no jogo, poderia ter entrado o Patati. O Santos terminou o jogo com menos posse de bola, um pouco menos de finalizações, mas o que dá para falar de positivo é que esse time do Aguirre, a gente tem pelo menos um treinador, a gente pode não gostar de algumas escolhas que ele faz quanto a escalação, quanto a substituições, mas pelo menos dá a impressão que o Santos agora tem um treinador de verdade, é um time que ataca, um time que busca ter posse de bola, que preocupa um pouco mais o adversário, e não aquele time medroso, que só ficava se defendendo, jogando por uma bolinha, e era pior do que time pequeno, porque time pequeno pelo menos ainda tenta dar um contra-ataque ou ganhar a partir, o Santos dos treinadores anteriores é um time que não tinha padrão tático, você não conseguia enxergar como aquele time queria vencer uma partida, ao contrário de hoje, que o Santos tenta pelo menos jogar e mostra algum futebol, alguma qualidade que a gente não via anteriormente. A situação do Santos continua complicada no campeonato, o Santos permanece na mesma posição, ainda depende do resultado do Vasco, na verdade tem duas partidas a menos, o Vasco não consegue alcançar o Santos nessa rodada, enfrenta daqui a pouco o Palmeiras, um jogo dificílimo lá no Allianz Parque, o Bahia perdeu, o Goiás empatou, o Inter empatou, o Corinthians empatou, então o Santos não foi uma rodada tão ruim pensando na tabela do Campeonato Brasileiro, mas o mais importante para que o Santos tenha boas rodadas é que principalmente que o Santos consiga somar pontos, e o Santos não conseguiu somar nenhum ponto, o ideal seria três, e na próxima rodada tem um jogo contra o América Mineiro, lá de novo em Belo Horizonte, o Santos que tem esse mini Campeonato Mineiro nesse começo do segundo turno, a gente pegou o Atlético Mineiro hoje, vai enfrentar o América Mineiro no próximo final de semana, e depois o Cruzeiro na Vila Belmiro, então o Santos nesses próximos dois jogos aí, América Mineiro fora de casa, e o Cruzeiro em casa, o Santos precisa desesperadamente dos seis pontos, é fundamental que o Santos vença essas duas partidas, aí sim eu acredito que o Santos vai deixar o Z4 do Campeonato Brasileiro. Beleza? Falamos aí dessa partida, queria encerrar o vídeo aí pedindo para que vocês se inscrevessem no canal, ativassem as notificações, mandassem o comentário de vocês, dessem o like aí no vídeo, para que o nosso vídeo aí ganhe cada vez, ganhe mais relevância, e chegue ao número maior de Santistas aí, que a gente aumente o número de inscritos aí, indique o canal aí para os amigos, para que o canal do blog Tubarão cresça cada vez mais, e a gente fale mais do Santos aí, faça mais vídeos aí, eu quero começar a fazer vídeos das minhas coleções, da minha coleção de camisas do Santos, hoje eu estou com essa daqui, que ficou muito famosa na época do Zete, ele usou muito essa camisa, que inclusive era ele quem desenhava as camisas, e eu tenho muitas outras lá no Santuário do Tubarão, que eu quero ir mostrando aos poucos para vocês, para quem gosta de história do Santos, e de camisas de futebol. Beleza? Falamos aí da derrota do Santos, que fez até um bom primeiro tempo, mas caiu de produção no segundo, o Santos 2-0, Atlético Mineiro 2, a gente volta provavelmente aí no final de semana que vem, depois de Santos e América, lá em Belo Horizonte também. Valeu? Um grande abraço a todos e reage, Santos!